Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Tobias capítulo 12, versículos do 7 ao 22 Você pode tomar aí na sua Bíblia esta passagem Para ouvir Deus falar por meio dela, porque Deus fala por meio da sua palavra E assim nos diz a palavra de Deus É bom manter escondido o segredo do Rei Mas é honroso revelar e celebrar as obras de Deus Fazei o bem e o mal não vos atingirá É boa a oração com o jejum e a esmola com a justiça É boa a oração com o jejum e a esmola com a justiça É melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro Porque a esmola liberta da morte E purifica de todo o pecado Os que praticam esmola terão longa vida Os que cometem pecado e iniquidade São inimigos de si mesmos Eu vos declarei toda a verdade E não esconderei de vós coisa alguma Já vos mostrei e disse É bom manter escondido o segredo do Rei Mas é honroso revelar as obras de Deus Pois bem Quando oravas Tu e Sara Eu apresentei o memorial da vossa prece Na presença da claridade do Senhor Da mesma forma o fiz Quando sepultava os mortos Porque não hesitaste em levantarte E deixar a refeição Para ir sepultar um morto Eu fui enviado para pôr-te à prova Mas foi Deus também Que me enviou para curarte E curar Sara, tua nora Eu sou Rafael Um dos sete anjos santos Que assistimos diante da claridade do Senhor E entramos na sua presença Ambos ficaram perturbados E caíram com o rosto em terra Tomados de medo Mas ele disse Não tenhais medo A paz esteja convosco E bem dizei a Deus para sempre Quando eu estava convosco Isto não era por minha benevolência Mas pela bondade de Deus Pela vontade de Deus Bem dizei-o todos os dias Cantai para ele sem cessar Vós vieis que eu nada comia Mas dava a impressão de fazê-lo Agora porém Bem dizei o Senhor sobre a terra E celebrai a Deus Eu subo para aquele que me enviou Apresentai por escrito Assentai por escrito Tudo que vos aconteceu E subiu Levantaram-se então Mas não puderam mais ver o anjo E começaram a bem dizer E cantarinos a Deus Celebrando-o por todas estas suas grandes obras Especialmente porque lhes tinha aparecido um anjo de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Versículo 7 É bom manter escondido Manter reservado Aquilo que é segredo dos poderosos O que é segredo de um rei O que é segredo de uma autoridade É importante a gente aprender A manter sigilo Inclusive sobre coisas sérias Importantes Delicadas Perigosas Como também é importante Quem tem família Quem é casado Entender que certas coisas da nossa família Nós não devemos publicar fora de casa Aquilo que é da nossa intimidade É próprio da nossa intimidade Olha, é uma alegria Quando a gente planta isso Desde cedo nos filhos Eu lembro os meninos pequenininhos Era isso que eu ensinava para eles Meus filhos O que é da nossa família A gente não tem nada para esconder Mas é da nossa família O que a gente conversa dentro de casa É dentro de casa Assunto que a gente ouve dentro de casa A gente não repete fora Se alguém quer saber coisas A respeito da nossa vida Você diga E eu ensinava para um e para outro Você responda para a pessoa Sim Não sei E se ela insistir Você diga sim Eu não sei Mas eu sei Quem sabe Espera aí que eu vou chamar meu pai Que você vai ver rapidinho Ela mudar o assunto Porque quem aborda uma criança Às vezes para poder ter informação De uma família Olha, está provido de muita coisa Principalmente de más intenções Então a gente vai ensinando desde cedo Meu filho O que é próprio da sua intimidade Não deve ir para a mídia social Porque ninguém tem que ver O que é próprio da sua realidade particular Olha, o próprio nome diz Mídias sociais É para aquilo que é social Agora Como se expõe Como sofrem as pessoas Que pegam o que é privado Pegam aquilo que é particular Pegam aquilo que é secreto Pegam aquilo que é sagrado delas E põem para todo mundo Se expõem a ser ridicularizado Se expõem a ser julgado Se expõem a levar pedrada à toa Entregam nas mãos de quem não gosta Dele e dela As armas com as quais a pessoa Vai trabalhar para prejudicá-lo Então tem coisa Que é importante a gente entender Que não deve ser dita a forma E os segredos das autoridades É um deles Mas do mesmo modo Que a gente deve ser sigiloso Em algumas coisas Tem outras que nós precisamos contar Precisamos proclamar As maravilhas de Deus Na nossa vida É bom manter escondido O segredo do rei Mas é honroso revelar E celebrar as obras de Deus E depois do anjo Aqui é o arcanjo Rafael Que se manifestou a Tobias A Sara A Tobit O arcanjo diz pra eles Olha Uma lei espiritual Toda lei Ela funciona No sistema de ação e reação Quando você vive uma lei natural Você tem uma resposta natural Então uma lei natural É que a gravidade atrai Se você solta Uma pedra de cima de um prédio Ela não flutua no ar Porque existe uma lei Que ordena Que ela vá ao encontro Do centro da terra Essa é uma lei Material É uma lei física Mas do mesmo modo Que nós temos As leis físicas Antes dessas leis físicas Nós temos Leis espirituais Que funcionam Do mesmo modo Há uma ação Há uma reação E que lei É essa da qual Você está falando Márcio Olha lá No versículo 7 No finalzinho dele Fazei o bem E o mal Não vos atingirá Isso é lei de Deus Isso é palavra de Deus Isso é promessa de Deus Que quando você faz o bem Deus toma a sua defesa Em causa própria É que nós Colocamos os nossos olhos Nas ameaças E nós nos intimidamos Com as ameaças Nós muitas vezes Paramos naquilo que arranha A nossa casca A coisa está nos incomodando A gente já acha Que o mal nos atingiu O Senhor Te deu A palavra dele De que o mal Não vai atingir você Se você se determinar Em viver para o bem E fazer o bem Fazer o bem E o mal Não vos atingirá Mas é fácil Fazer o bem É fácil Permanecer no bem Diante de tantas tentações Que nós enfrentamos E diante de tantos golpes Que nós tomamos Alguns Pela malícia de uns Outros Injustificadamente E outros até De forma justificada Às vezes a gente até Plantou para colher Aquele mal que nos fizeram Mas independente Da maneira Ou do motivo Pelo qual a gente Seja atingido É difícil Quando a gente está Só levando Na cabeça Apanhando A gente permanecer no bem Não é? É difícil Você está fazendo o bem Está levando Está apanhando Você está acreditando Você está investindo Você está ajudando E qual a resposta Que você tem? Desaforo Desavença Indiferença Chega uma hora Que cansa E para a gente Não desistir Inclusive Para o nosso bem Para a nossa proteção Olha o que diz A palavra de Deus Olha o caminho Escrito aqui É que quem lê Com pressa A palavra de Deus Não se atém As promessas De Deus Despreza As leis espirituais E não seguindo-as Seguindo-as Não recebe Seus benefícios E não entende Os caminhos Que a própria Palavra de Deus Nos propõe Para tomarmos Posse dessas promessas E dessas leis Olha aqui o caminho É boa A oração Com o jejum É boa A esmola Com a justiça Você percebeu Que essas coisas Estão juntas E que aquilo Que é bom Está qualificado Dentro de um pacote A oração O jejum E a esmola Com justiça Porque é melhor O pouco Com justiça Do que o muito Com a iniquidade Com o pecado É melhor O pouco Que nos mantém Unido a Deus Do que o muito Que nos arranca De Deus Porque foi obtido De maneira injusta Desonesta Pecaminosa Má E aí a palavra Continua dizendo Mais vale dar esmola Do que acumular Tesouros De ouro Você acredita Nessa palavra? Acredita De verdade Ou acredita De maneira romântica Não é? Porque muitas vezes A gente traz na boca Uma poesia Que a gente nem Presta atenção No que ela significa Quanta gente Canta música Que se prestasse Atenção Na letra Não repetia Aquela letra De jeito nenhum Sabe? Outro dia Eu estava cantando Uma música Eu falei Opa O que eu estou dizendo Meu Deus do céu A música linda Gente A música maravilhosa A música apaixonante Mas a letra Da música Estava dizendo Que eu A música Dizendo Não eu Eu estou obstinado No erro Não vou mudar Minha cara muda Mas eu não mudo Eu Não Meu Deus do céu Me livra Não há mal desse Entendeu? A gente Às vezes Diz as coisas Sem prestar atenção No que está falando E a gente Corre risco De aplicar isso Na palavra de Deus De chegar aqui E dizer Que lindo Uma frase De efeito Mais vale Dar esmola Do que acumular Tesouros de ouro Você acredita De verdade Nesta palavra Porque eu Acredito E o motivo Pelo qual Mais vale Dar a esmola Do que você Acumular tesouros Vem logo em seguida Porque O bem que você faz A misericórdia Que você faz Liberta você Da morte O bem que você faz Hoje Agora No momento Em que você Tivesse o perigo De morte Clamará A Deus Em seu favor E libertará Você da morte É pouco isso A esmola Liberta da morte A esmola Perdoa O pecado Da gente Então Liberta da morte Física E liberta da morte Espiritual Aquela que é Causada pelo pecado O bem O bem que a gente Faz Nos torna Imunes Ao mal E o pior De todos os males Que é a morte espiritual A segunda morte Que lança a gente No inferno E para a gente Entender que são As duas coisas Olha como Prossegue a palavra Os que praticam A esmola Terão Longa vida E depois A palavra Discorre A respeito Do que Acontece Com aqueles Que escolhem Ir por um mau caminho E ao dizer Todas essas coisas O anjo diz É bom guardar Segredo De algumas coisas Mas essa agora Eu tenho que revelar Para vocês Sou Rafael Anjo que assisto Na presença De Deus E olhando Para Tobias Ele diz Você foi visto Quando você Deixou o seu prato Na mesa Você Jejuou Deixou de comer Para ir Sepultar Os cadáveres Que estavam Na rua Porque você Teve compaixão Daquela família Que não podia Enterrar o seu morto Porque você Teve compaixão Daquela pessoa Cujo corpo Estava jogado Ali Para ser comido Pelas aves Pelos vermes E você foi Dar sepultura Digna A misericórdia No seu coração Fez com que Deus me enviasse Até você Para curar Você Porque Tobias Estava cego E para curar E para curar A sua nora Libertá-la Dessa vexação Diabólica Porque ela já Tinha perdido Sete maridos Por causa De um demônio Chamado Asmodeu Que matava Os seus maridos Na sua lua de mel Antes dela ter Uma relação íntima Com eles O camarada Caia morto Tanto que O pai dela Quando soube Que ela ia se casar Com Tobias Ele já na mesa Se lamentou Que o rapaz Era tão bom E antes do jantar Terminar Ele já foi lá E falou Já vou adiantar O serviço Leia o livro De Tobias Você vai ver Que eu não estou inventando Ele levantou Durante o jantar Pediu licença Foi cavar A cova Do camarada Porque ele sabia Que a morte Era certa Agora A oração Do pai A generosidade Daquele homem Acompanhada Do jejum Dos sacrifícios Que ele fazia Foi a libertação Da nora Preservou a vida Do filho E ainda trouxe A cura Para ele E o que é Que o anjo Está colocando Em evidência Você fez o bem E por isso Deus me mandou Para te libertar Do mal Porque é boa A oração Acompanhada Do jejum E da caridade A oração É boa Quando ela é Acompanhada Do jejum E da misericórdia Jesus diz isso Gente Nosso Senhor Atesta no Evangelho Que existem Certas graças Há milagres Há milagres Há milagres Que só podem Ser alcançados Através Do jejum E da oração Os apóstolos Depois de ter rezado Por um rapaz Que tinha ataques Constantemente Tinha Tinha umas crises Epiléticas Por causa De um problema Espiritual Que ele tinha Depois de tentarem E tentarem E não conseguirem Cederam espaço A Jesus E depois ficaram Preocupados Foram perguntar Para ele Por que o Senhor Nos deu autoridade Mas nós não conseguimos Expulsar esse demônio E Jesus disse A eles Há uma espécie De mal Que só pode Ser vencida Pelo jejum E a oração Eu sei que nós Estamos num tempo Em que todo mundo Prega facilidades Todo mundo Ensina para você Prosperidade Ensina a você Motivação Ensina a você A transformar A palavra de Deus Em frases De efeito Que nos dão Aquele encorajamento Fazer uma cócega Dentro de nós A gente fica feliz Ali na hora Mas daqui a pouco A gente está Fraquinho de novo Tem gente Que vive Mudando de igreja Porque a igreja Tem que dar na pele Aí entrei aqui Eu senti Eu me arrepiei Todo Aqui é o meu lugar Passa um tempo A pessoa se acostuma Aí Não faz mais efeito Porque é igual Uma cachaça É igual uma droga Se eu for Para a igreja Por causa de sentimento De sensação Por causa que O ministério de música É muito lindo Quando canta A gente se emociona Aquele pregador Ele diz umas coisas Que eles dão Umas reviradas Dentro da gente Se você estiver lá Por causa disso Você tem dias Contados Naquele lugar Esbofeteou a gente Já jogou a gente Já jogou a gente No chão Já virou de cabeça Para baixo E a gente Continua igual Um idiota Acreditando Em vida fácil A vida já disse Eu sou difícil Mas a gente Mas a gente Que nós temos Que nós temos De nos abster De certas coisas Porque aquilo Do jejum E da misericórdia Tem que ser As três juntas Meu querido Porque Se você tirar Uma delas Você estragou O brinquedo Não funciona Não funciona O que a oração Pede O jejum Alcança E a misericórdia Recebe Se você quiser Anota É, vou anotar Porque isso É para anotar mesmo O que a oração Pede O jejum Alcança E a misericórdia Recebe Então pela oração Você pede E pelo jejum Você alcança Aquilo diante de Deus Mas quando você Se abre Para quem precisa Você recebe Aquilo que você pediu E já alcançou Diante de Deus Através do seu jejum É a misericórdia Talvez agora Seus olhos Estejam se abrindo Você esteja dizendo Era isso que estava faltando Talvez Era exatamente isso Que estava faltando Olha Tem três coisas Meu irmão Minha amiga querida Que sempre se une a nós Aqui no Sorrindo para a Vida Tem três coisas Que mantém A nossa fé firme Que nos seguram Junto de Deus E que não nos deixam Desistir do que é certo Do que é bom Dos nossos sonhos Inspirados por Deus Que não nos deixam Desistir das pessoas Que nós amamos Porque as vezes A gente tem vontade De desistir das pessoas Que nós amamos Tem três coisas Que nos mantém Unidos a Deus Que mantém A nossa fé firme E não nos deixam Desistir do que é certo Mantém firme Essa força de Deus Dentro de nós Que coisas são essas Quem tem essas coisas Essas três Não desanima Quem as tem Não desiste Que coisas são essas A oração O jejum E a misericórdia O que a oração pede O jejum alcança E a misericórdia recebe Oração Misericórdia E jejum As três São uma coisa só Ai por que que a minha oração É fraca Porque não tem jejum E porque não tem a prática Da misericórdia Porque eu sei pedir Mas eu não sei me esforçar Eu quero que Deus faça tudo sozinho Eu não sou capaz de Me impor uma dificuldade Para eu me abster de algo Que está pesando a minha alma E eu que peço as coisas a Deus Não dou aos meus irmãos Aqueles que estão perto de mim Que precisam o mínimo Só para eu não ficar incomodado Então quando se fala de oração A palavra de Deus entende Essas três coisas juntos Porque uma coisa Dá força para a outra Elas são uma só E ao mesmo tempo Uma dá força para a outra O jejum Dá vida Dá força A nossa oração Oração sem jejum É oração fraca É oração desprovida De potência Desprovida De poder Então É o jejum Que dá força Que dá vida A nossa oração Oração sem jejum Oração sem vida E a misericórdia Torna poderoso E eficaz o jejum Então veja Olha como elas estão ligadas O jejum da vida Três números Mas complexos Sabe Três conjuntos de números E você perdeu um dos conjuntos Ou dois dos conjuntos Não funciona Não vai abrir Então nós não podemos Separar um do outro Uma sem a outra Não funciona Uma sem as outras Não funciona Então é perda de tempo Então quem ora Também jejue E jejuar Não é só abandonar A comida Jejuar É você se abster Do mal Sabe Jejuar É quando na quaresma Você diz assim Eu vou Abrir mão Das palavras Ruins Que eu digo Eu vou jejuar De fofoca De falar E de ouvir Eu vou jejuar De murmuração Eu fiz um propósito Nessa quaresma Que diz a palavra Que é bom a gente Guardar sigilo De umas coisas Mas é bom a gente Revelar As maravilhas De Deus Então o que é De Deus E faz bem A gente precisa contar Para os irmãos Mas eu fiz um propósito Nessa quaresma De não falar mal Porque as vezes Não é um mal Falando fofoca É um mal reclamando É um mal murmurando Quando você viu Você já está falando mal Hora que eu me pego Falando mal Eu já peço desculpa E já ponho o selo Da murmuração ali Estou murmurando Me perdoa Retiro o que eu disse A gente passa Até vergonha Mas é uma vergonha Que faz bem Para a gente Eu digo Não Esqueça o que eu falei Porque isso Que eu disse Não é bom Então é a gente Abster-se do mal É a gente Se afastar Daquilo que nos torna Pesados Para ir ao encontro De Deus Tem coisa que impede A gente de ir Ao encontro Da vontade de Deus As vezes a pessoa Não está nem indisposta Com a vontade de Deus Ela até sabe O que Deus quer dela Mas ela não consegue Sair do lugar Porque ela tem Que abrir mão De alguma prática De algum comportamento De algum hábito Para ela fazer Aquilo que Deus Está pedindo para ela Aquilo torna ela pesada Então quem jejua Precisa se abster Do mal E precisa Praticar a misericórdia O que Deus Nos ensina Nesta palavra É que quem deseja Ser atendido Nas suas orações Precisa atender Aos pedidos Daqueles que lhe pedem Você está pedindo A Deus Mas você está Atendendo A essa pessoa Que está pedindo A você Nós pedimos A Deus Grandes coisas E as vezes Nós não queremos Fazer pequenas coisas Para aqueles Que nos pedem E até damos O motivo Não vou fazer Porque ele não merece Nossa Deus me livre De ele me atender Porque eu mereço Não vou ganhar Uma agulha Não tem a ver Com mérito Tem a ver Com misericórdia Como é que eu peço Misericórdia Se eu não sou Misericordioso Pois aquele Que não Olha gente A gente precisa entender O que abre as portas Do céu Para a gente A pessoa Que não tapa Os ouvidos Ao que os outros Lhe pedem Com essa atitude Abre os ouvidos De Deus Para atender As orações Que ela está fazendo Tenha compaixão Tenha misericórdia Das pessoas Que estão com você Tenha misericórdia Daqueles que vivem Com você Debaixo do mesmo teto Perdoe Dê chance Haja Dê chance Tantas vezes A pessoa está arrependida Você percebe Que ela está arrependida De verdade Você percebe Que ela quer realmente Tentar Dar chance outra vez E dê tantas chances Quanto for necessário Para a pessoa mudar Tem gente Que não consegue mudar Da primeira Nem da segunda Nem da décima vez Tem gente Que as vezes Vai tentar Centenas de vezes Até mudar Gente Eu fiquei impressionado Com Thomas Edison Que foi aquele Que descobriu A lâmpada elétrica Chegaram para ele Um dia E perguntaram assim Você Não se incomoda Diante dos Das dezenas De milhares De fracassos Que você teve Porque deu errado Dezenas De milhares De vezes Ele anotou A vez que deu certo Eu é que não lembro Aqui agora E ele respondeu Para a pessoa O seguinte Você contou Fracassos Eu contei vitórias Porque cada vez Que eu tentei E não deu certo Eu descobri Uma maneira Que não funciona Foi uma descoberta Eu descobri Que daquele jeito Não funciona Você já parou Para pensar Que talvez Foram mais de mil Tentativas Mais de mil Tentativas Mais de mil Tentativas Você já parou Para pensar Que talvez A pessoa Que está Do seu lado Está descobrindo As maneiras Que não funcionam Em busca Da maneira Que dá certo Talvez a maneira Certa Seja clara Para você Mas para ela Não está A nossa Tolerância A nossa Capacidade De perdoar A chance Que a gente Dá Pode ser A salvação Dessa pessoa Nós precisamos Lembrar Que a finalidade Do jejum É despertar A compaixão Por aquelas Pessoas Que sofrem Gente Tem gente Que faz Jejum Dentro de casa E faz Da vida Dos outros Um inferno A sexta Feira É o pior Dia Porque aí Ela não Come Ela fica Mal humorada Ela fica Com dor De cabeça Fica nervosa Fica irritada Trata mal As pessoas Me perdoa A expressão Que diabo De jejum É esse Melhor Seria Que você Comece Mas que se Abstivesse De fazer O mal Porque a finalidade Do jejum É eu me colocar No lugar De quem não Tem o que comer É de eu entender Que nem todo mundo Tem um prato De comida Na mesa É eu entender Que tem pessoas Que só conseguem Fazer uma refeição Por dia Quando conseguem Eu ouvia Sobre um país Em que no momento De caristia As pessoas Não se cumprimentavam Dizendo bom dia Elas se cumprimentavam Perguntando Você já comeu hoje? A gente deixa De comer Pra gente lembrar Que tem gente Que não tem o que comer Mas veja Não é só o jejum Da comida É deixar De fazer o mal Pra ter misericórdia Dos outros Tenha compaixão De quem está Passando necessidade Se você quiser Que Deus Socorra você Nas suas necessidades Talvez Você tenha dinheiro Mas você não tem paz Você não tem Alegria Porque você tem Problemas dentro de casa Com o seu casamento Ou com os seus filhos Essa permuta Vale a pena fazer Em Deus Comece a ajudar Para as pessoas Que você pode E as vezes O que elas precisam É material Mas Deus Vai te dar Em troca Aquilo que o dinheiro Não compra Agora enquanto a gente Olha Mão de vaca Murrinha A gente segura A gente segura Para nós Aquilo que Nem é tanto Mérito Nosso Tem mais De dom De Deus Do que de conquista Nossa E a gente guarda Só para nós Nós nos fechamos Não somente a mão Nós fechamos A nossa alma Para receber O socorro De Deus Seja misericordioso Quem espera Que Deus tenha Misericórdia dele Se eu quero Que Deus tenha Misericórdia de mim Eu preciso Ter misericórdia Do meu irmão Quem pede compaixão Aprenda também A se colocar No lugar do outro Que está sofrendo Quem quer Ser ajudado Ajude os outros Essa é Uma lei Espiritual Que funciona Nas duas direções O contrário Também Funciona Se você não quer Ser ajudado Não ajude Se você não quer Receber misericórdia Não tenha misericórdia Concorde Jesus dizer Que Deus guarda Para cobrar da pessoa O que ela fez de mal Quando ela não perdoa Aqueles que a atingiram Que Deus guarda As dívidas De quem não perdoa Os seus devedores Desagrada a Deus Gente E erra na oração Aquela pessoa Que recusa Dar aos outros Aquilo que ela mesma Pede a Deus Que conceda a ela Difícil que ela receba Difícil Então seja esperto Nessa manhã Que essa palavra Ilumine a nossa vida Para o nosso bem Às vezes é desconfortável A gente ouvir O que eu estou dizendo Para você Desconfortável Para você que ouve Desconfortável Para mim que falo Desconfortável Para os meus ouvidos Que escutam O que eu estou dizendo Porque o primeiro É escutar O que eu estou falando Para você Sou eu mesmo Mas Esta palavra É para abrir Os nossos olhos Seja esperto O que você quer De Deus Dê ao seu irmão Você quer perdão? Dê perdão Você quer misericórdia Dê misericórdia Mostre a Deus A medida Que você precisa De misericórdia De quanta misericórdia Você precisa De quanto socorro Você necessita Mostre a Deus A medida Da sua necessidade Fazendo Para o outro Aquilo que você Quer que Deus Faça para você Diga para ele Senhor Olha o tanto Que eu preciso Vou fazer aqui Para ele Para o senhor Não ficar confuso Deus nunca Vai se confundir Mas quando você Faz isso Meu querido Seu coração Se alarga Para receber De Deus O que você precisa Faça com alguém O que você quer Que Deus faça com você É desse jeito Que você alcançará O favor de Deus Como Tem gente Que quer dizer Para Deus Como é que Quer as coisas Não tem? As vezes a pessoa Acha que vai Determinar as coisas Para Deus Dizendo Eu quero que o senhor Faça assim Deste modo E neste tempo Não é assim Que a gente Diz as coisas Para Deus É fazendo O que você Faz para o outro Deus toma Como medida Para você É desse jeito Que você Alcançará O favor de Deus Como você quer Na medida Que você precisa E com a rapidez Que você espera Você precisa De socorro Rápido Então não deixe Para ajudar amanhã Aquela pessoa Que está precisando De você hoje Vá pedir perdão Para sua mãe Vá se reconciliar Com seu pai Vá visitar O seu vizinho Que está doente Hoje Depois sorrindo Para a vida Acabou Você levanta Até não vou Ficar ofendido Se levantar agora E dizer Eu vou é agora Porque depois Eu não vou ter tempo Tenha coragem E você colherá Um bem Que você não imaginava Porque se você Se compadecer Dos outros E ajudá-los Com generosidade E prontidão Prontidão aqui É o mais rápido Possível Isso será Uma força poderosa Junto de Deus Em seu favor E nada Nessa vida Será muito difícil Para você Esse trio Que eu estou Apresentando Para mim mesmo Para cada um De nós aqui No Sorrindo Para a vida E para você Esse trio Que é Oração Jejum E misericórdia Esse trio Será para você A sua proteção Mais segura Em todos os momentos De perigo Da sua vida Inclusive Vai libertar Você da morte Esse trio Será O poder Da sua oração Então está na hora De você reconquistar Pelo jejum De eu reconquistar De nós Reconquistarmos Pelo jejum O que a nossa Ignorância E o que a nossa Preguiça Fez a gente perder Sabe o que a gente Perdeu? Por ignorância E por preguiça A oportunidade De oferecer A Deus Aquilo que mais O agrada Um espírito Penitente Reparador O que é Um espírito Penitente? É uma pessoa Que tem disposição Interior De reparar O que está Errado É isso que Deus Quer de você Faz o que está Em suas mãos Para consertar O que está Estragado Deus diz Davi Não despreza Deus não rejeita Um coração Arrependido E humilhado Ofereça A Deus A sua alma Vamos fazer isso Em oração Agora Feche seus olhos Um pouquinho Se você puder Ofereça A Deus A sua alma Ofereça O sacrifício Do jejum Porque certas Graças Certas Libertações Só são Possíveis De alcançar Pelo jejum E pela oração E pela misericórdia É um jeito Da gente buscar O jejum É um jeito Da gente buscar Oferecer ao Senhor Uma vida mais pura Mais santa É entregar O coração Que ao mesmo tempo Que permanece Conosco Agora está Nas mãos de Deus Porque nós O oferecemos A Deus Quem se recusa A oferecer Seu coração A Deus Não tem Desculpa Se o coração Não for o primeiro O resto Não interessa Para Deus Então diga Senhor A primeira coisa Antes de tudo Eu quero depositar O meu coração Em Tuas mãos Senhor Com uma alma Penitente Com um espírito Penitente Vou passar Minha vida Limpo Vou corrigir O que está errado Vou abrir mão Disso Que eu tenho Contra a pessoa Vou ajudar Aquele que está Precisando E que eu estava Fazendo vista grossa Porque eu não Queria ajudar Por preguiça Por desfeito Senhor Eu te entrego Meu coração Meu irmão Mais ainda Trata-se de algo Que só você Pode fazer O seu coração Ninguém pode dar Para Deus Só você Pode entregar A sua alma A Deus Mas isso é bom Isso é fácil Porque só depende De você querer O que Deus Mais quer De nós Ninguém pode fazer No nosso lugar E ninguém Está impedido De fazer É fácil Desde que a gente Queira Mas para que Deus Aceite essa sua entrega É preciso Que você tenha Misericórdia Do seu próximo Tenha misericórdia Do seu pai Doente Velhinho Tenha misericórdia Da sua mãe Que está precisando De você Tenha compaixão Dos seus irmãos Tenha pena Dos seus filhos Coloque-se No lugar Do seu marido Coloque-se No lugar Da sua esposa Perdoe Essa pessoa Dê chance Para ela Troca de lugar Com seus empregados Tenha misericórdia Dos seus vizinhos Em outras palavras Daqueles que estão Sofrendo debaixo Do seu nariz Daqueles que estão Sofrendo debaixo Dos seus olhos Porque a falta De misericórdia Seca o jejum Esteriliza o jejum Torna inútil o jejum O jejum só dá fruto Se for regado Pela misericórdia Por mais que você Cultive a sua vida Espiritual Por mais que você Trate o seu corpo Com pureza Que você viva Na castidade Que você vença Os seus vícios Que você tenha Muitas boas qualidades Seu jejum Não vai servir Para nada Se você não tiver Amor com as pessoas E ajudá-las Tem gente Que é tão bom De jejum Que resolveu Jejuar De fazer misericórdia Isso é Não tem misericórdia Com ninguém Então não se esqueça Que quem age assim Também fica amigo Senhor Nós estamos te pedindo Põe tuas mãos Sobre nós Neste momento E abençoa Senhor O nosso bom propósito Nós queremos Retomar Senhor A nossa vida Na penitência E na misericórdia Para que não seja Assim conosco Senhor Nós te pedimos Dá Dá-nos a graça De sermos generosos De ter compaixão De abrir o coração De abrir a mão Para ajudar Meu irmão Abra a mão Para ajudar E você verá Sua vida Se enriquecer Verdadeiramente Em todas as áreas Deus encherá De bens A sua vida Sendo assim Para que você Não venha a perder O que você guardou Só para você Reparta Distribua aos outros Como quem semeia agora Para colher Em tempo oportuno Dê você mesmo A quem precisa Dê a você mesmo Dando aos que precisam Aos mais pobres Porque o que você Deixar de dar aos outros Com você também Não vai ficar Mas aquilo que você dá Você não perde Você ganha em Deus Senhor Nós entregamos Nas tuas mãos O nosso coração E assumimos Esse propósito De ser generoso Com aqueles que necessitam Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Amém Amém